E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um aspecto do investimento que ninguém fala, ninguém fala. Antes eu quero pedir desculpa por esse cenário horrível aqui, esse aqui é minha cama virada, eu estou mudando o cenário aqui finalmente, tem um cenário decente para gravar aqui, mais profissional, dar um pouco mais de atenção mesmo para o canal. Toda semana, eu recebo aqui, toda semana, e eu posso dizer que verdadeiramente todo mês eu recebo no meu e-mail e no meu Instagram, a pergunta do espertinho, do malandrinho, Flávio, se eu investir mil reais agora, eu tiro quanto no final do ano? Eu vou ficar com quanto? O famoso espertão achando que investir mil reais, ele vai tirar 10, 15, 30 mil no final do ano, olha, eu sinceramente, eu fico nervoso com esse negócio, eu não sei se é burrice ou se é malandragem, ou uma mistura dos dois. Eu prefiro acreditar que é malandragem, que esse povo não é burro desse jeito, cara. Gente, todo mundo sabe que investimentos sérios, que funcionam, que foram provados pelo tempo, que estão aí há dezenas de anos, há alguns até, sei lá, 80 anos já, a gente sabe que são ganhos pequenos, pouco a pouco. E todo mundo, todos os canais de finanças falam aí, o que é renda fixa, o que é renda variável, dividendos, mas ninguém fala o principal em relação ao investimento. Se você não sabe o que é, eu vou te mostrar aqui um gráfico agora do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Olha só esse gráfico aqui. O Warren Buffett tem 93 anos agora, e neste momento ele tem 117 bilhões de dólares de patrimônio. Bilhões, com B de bola. Olha só, o que é esse segredo que eu estou querendo te contar? Perceba que ele começou a investir de verdade, gente, com 12 anos de idade. Você que tem o HBO Max, você tem a assinatura do HBO, tem um documentário dele lá que é fantástico, que se chama Becoming Warren Buffett, ou seja, se tornando o Warren Buffett. Perceba que nesse gráfico, gente, com cuidado aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem aqui, quero dar os detalhes. Olha aqui, com 14 anos de idade, isso aqui são fatos, são valores conhecidos mesmo, tá? Com 14 anos de idade ele tinha 5 mil dólares. Com 15 anos ele tinha 6 mil dólares. Com 19 ele tinha 10 mil dólares. 21, 20, 26, 140 mil, e finalmente aos 30 anos, depois de mais de 15 anos investindo, ele tinha 1 milhão de dólares. Perceba que isso aqui, gente, são juros compostos. Ele não investiu, só para você saber, tá? Pelo amor de Deus, não entenda isso. Ele não investiu 5 mil para que se tornou 17 bilhões, não, tá? Isso aqui é o quanto ele tinha neste momento aqui de 14 anos. Ele foi colocando dinheiro todos os meses aqui. E esse é o segredo, meu garotão, minha garotona. É colocar dinheiro todos os meses. Não adianta investir somente uma vez. Não adianta nada. Isso é coisa de gente burra, de burro. Não faça isso, não vai adiantar. Perceba o seguinte, hoje em dia no Brasil você está ganhando cerca de 12% a 13% ao ano com juros. Ao ano, não é ao mês. Aí vai reforçar aquela dica. Por favor, se alguém está te prometendo mais de 1% ao mês em qualquer investimento, bete do João, bete da responsa, bete resenha. Tem o bete resenha, gente. Meu Deus do céu, bete resenha, bete não sei o que, 5% ao mês. Se você entrou é porque você é pilantra. Você sabe que isso aí é pirâmide, isso aí não funciona. Se você perder seu dinheiro, a culpa é sua. Não funciona. Você quer enriquecer de verdade, meu amigo. Você tem que investir como ele fez todos os meses. Se você colocar R$1.000,00 agora, no final do ano, você vai ter R$1.100,00, R$1.110,00 mais ou menos. R$110,00 a mais mudou sua vida? R$110,00 muda a vida de quem, gente? Nem de um miserável que mora na rua, que não tem o que comer, não muda a vida dele. Imagina a nossa vida. Nós não estamos falando que eu sou rico, mas eu sou uma pessoa que trabalha. R$100,00 não faz nada, cara. Se eu compro uma cesta básica, beleza, ótimo, vai ter o que comer, é uma bênção. Mas não vai mudar a sua vida, meu garotão. Não vai mudar a sua vida. Pelo amor de Deus, cara. Só que se você colocar R$1.000,00 esse mês, no final do ano tem R$110,00 a mais. Só que no próximo mês já tem R$10,00. Ótimo. Só que no mês que vem você vai colocar mais R$1.000,00. Beleza. No terceiro mês, então, nós vamos ter os juros de R$1.000,00 que você colocou lá no começo. Os R$10,00 que esses R$1.000,00 lucrou ali, rendeu, mais os R$2.000,00 que você já tinha colocado. Então, nós vamos ter um rendimento em cima de R$2.010,00. Quer dizer lá, então, que no terceiro ou no quarto mês nós vamos ter R$2.030,00. Olha como já mudou a situação. Só que aí, no terceiro ou no quarto mês, mais R$1.000,00. Então, ele vai render em cima de R$3.030,00. Você está entendendo? Nós vamos ter, então, mais R$30,00. Nós só temos R$3.060,00. Nós vamos colocar mais R$1.000,00, então. No outro mês, então, ele vai render em cima de R$4.060,00. Então, nós vamos ter R$4.100,00 agora. Não é isso? R$4.100,00. Ou pouco mais que isso. Porque a gente já tinha ali, vai ser R$4.110,00, R$120,00, R$1.030,00. Você entendeu? Então, cada mês que você coloca, você já vai ganhar os juros do que já tinha, mais do que você colocou. E olha o que aconteceu com ele aqui. Ele foi colocando dinheiro mês a mês, cara. Esse que é o segredo do investimento, que ninguém fala, ninguém frisa nisso. Que é a rentabilidade, que é a disciplina. Não é só a rentabilidade, é a disciplina de colocar todo mês e aumentar o bolo. Olha aqui. R$1.000,00. R$1.400,00. A renda aqui, de agora, de rentabilidade, os juros compostos aqui já começaram a trabalhar absurdamente. Porque ele estava rendendo em cima de R$1.000,00. Foi para R$1.400,00. Ele colocou mais dinheiro dos investimentos dele, da renda dele. E ficou R$2,00, R$3,00. Aos 35 anos, de 35 anos depois, ele já tinha R$7,00,00. Perto dos R$40,00, ele já tinha R$25,00. Olha aqui, isso aqui mais que dobrou. R$3,00, R$7,00, R$21,00, mais que dobrou. Mais de R$25,00, então é um pouquinho mais que o triplo do valor. Beleza. Então vamos ver aqui. Perto de 50 anos. R$39,00. Perto de 50. R$376,00, R$376,00,000. Há 10 anos atrás, ele tinha aproximadamente R$34,00,000. 10 anos depois, cara, ele tinha 100 vezes mais. Mas Flávio, isso aqui foi parte das empresas dele. Claro que foi. Nesses 10 anos, ele colocou muito dinheiro das empresas e aumentou o bolo. E teve juros compostos, teve investimentos e investimentos e investimentos. Olha o que aconteceu. Ele só se tornou bilionário aos 56 anos de idade. Então olha só. 16, 26, 36, 46, 40, 40 anos investindo para ser bilionário. Talvez é o que nós precisemos para ficar milionários ou multimilionários. Mais de 40 anos investindo. Um americano, cara. O maior investidor do planeta. Esse cara aqui tem uma participação gigantesca em ações na Microsoft, na Coca-Cola, na Apple. Ele é dono da empresa Berkshire Hathaway, que é uma das maiores investidoras do mundo. Esse cara aportou um dinheirinho de troco no Nubank há uns tempos atrás. Não sei quantos milhões esse cara deu para o Nubank. Foi uma bobeira. Ele percebeu que o Nubank era bom e ele investiu. Agora parte do lucro do Nubank é dele. É sério isso. Eu não sabia disso. Olha aí. Notícia da Forbes. De 17 de fevereiro do ano passado. Warren Buffett triplica investimento e aporta um bilhão no Nubank. Um bilhão no Nubank. Documentos apresentados à Comissão de Valor Imobiliário mostram que o oráculo de Omaha, que é a cidade que ele mora, como o mega investidor, é conhecido, gastou um bilhão para adquirir 2,3% do banco brasileiro. Os valores se referem ao fechamento no dia 31 de dezembro. Ele gastou um bilhão. Ele investiu um bilhão de dólares, que no Brasil na época já era cerca de 5 bilhões de reais. Buffett já havia investido no Nubank antes de a fintech brasileira abrir capital em Wall Street, no início de dezembro. O bilionário fez um aporte de 500 milhões em junho de 2021. Está vendo como é que o cara não para de investir. Ele tem 93 anos de idade. Ele não para de investir. Ele não para de aportar. Ele não para de colocar dinheiro. E você aí, panacão, acha que colocar mil reais vai no final do ano ter mil e cem, mil e duzentos. Eu discuti com o cara hoje. Eu ouvi esse vídeo aqui porque eu discuti com o cara. Eu falei, cara, você acha mesmo que você vai ter 10 mil reais no final do ano em algum investimento? Você vai investir em 10 mil? Sim, hein, meu? O meu primo investiu, está com 30 mil. Ele colocou assim, é de uma inocência. O primo dele provavelmente caiu na pirâmide. Ou o primo dele investiu na pirâmide e pegou a época boa da pirâmide, boa entre aspas. Agora, se ele entrar junto com o primo dele, ele vai se lascar porque quando a pirâmide vai cair. E o que acontece com pessoas que entram nesse tipo de merda aí? Elas começam investindo muito dinheiro no começo da pirâmide e ganham dinheiro. O cara pega mil reais e tira cinco. Ele, nossa senhora, vou investir mais. Peguei cinco? Sim. Vou colocar mais cinco lá. Nem querer mais. Vou tirar 25. Aí vem 25. Ao invés do cara falar, nossa, cara, olha o lucro que eu tive nisso. Vou parar. Vou pegar esses 25 mil e vou colocar na renda fixa. Legal. Investimento que é legal no Brasil, ou seja, que funciona. Estou tranquilo já. Beleza. Vou pegar esses 25 mil e vou aproveitar. O cara cresce o olho. Ele investe mais 25 mil e quer ficar milionário. Achando que um negócio desse vai para frente. Sabe no fundo que é malandragem. Olha aqui, cara. O cara mais rico, um dos caras mais ricos do planeta. O que ele fez para investir. Olha aqui. Ele ficou bilionário aos 56 anos de idade. E hoje em dia, e aos 83, 10 anos atrás, ele tinha 58 bilhões de dólares. Hoje ele tem 117 bilhões entre todos os investimentos dele. O que daria, com certeza, mais de 530 bilhões de reais. Se ele fosse brasileiro, ele seria o homem mais rico do Brasil, com certeza, ele não é o homem mais rico do mundo, mas seria o mais rico da América Latina, enfim. E hoje, realmente, ele está entre os homens mais ricos do mundo, muito, muito dinheiro, muita disciplina, muita sabedoria, principalmente, estar no jogo, estudar sempre e ter a disciplina de investir para sempre. Não estou dizendo que você vai ter o mesmo fim dele, eu espero que você tenha, espero que você tenha, espero que você tenha muito bem na vida, honestamente. Eu não vou ter esse dinheiro dele, provavelmente, já tenho 40 anos de idade, mas eu vou ter essa vida muito confortável financeiramente, porque eu entendi isso aqui de investir sempre, 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 sem parar. Beleza? Tchau, fui!